Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do canal e hoje vai ser um vídeo bem rapidinho para eu explicar um pouquinho sobre a nossa caixinha de lingerie por assinatura, tá bom? Então, eu recebo muitas perguntas todos os dias, então, para facilitar um pouco e tirar algumas dúvidas frequentes. Então, resolvi fazer esse vídeo, tá? Então, basicamente, a gente tem dois planos, né? O primeiro é o plano essencial, no valor de R$69,90, que contém um conjunto de lingerie e um brinde surpresa todo mês. Já o plano deluxe, R$89,90, ele, além do conjunto e o brinde surpresa, ele vem um item feminino, que pode ser um relógio, uma semi-joia. A nossa semi-joia, ela tem um ano de garantia aqui, né? Que é bem legal. Então, pode ser um colar, um brinco, uma pulseira, né? Um anel. Então, a gente vai diversificando durante os meses. Eu vou deixar aqui o nosso site embaixo, né? Que tem mais informações. E o nosso Instagram também, tá? Que é 50 tons de rosa box. Que ali tem alguns modelinhos para você ver mais ou menos qual é o nosso estilo, né? E qual, que tipo de lingerie você vai receber na sua casa, tá? Porque eles são excelentes, são lindos, maravilhosos. A gente ama muito. E eu queria dizer também que não se preocupe, que você não vai enjoado na nossa lingerie recebendo todo mês. Porque a gente sempre faz coisas diferentes, né? No verão, por exemplo, em dezembro, a gente fez uma caixinha de verão. Então, foi um biquíni, né? Ou uma iô. Então, foi a escolha da cliente. Então, foi bem legal, né? Porque aí não enjoa muito. No mês do seu aniversário, a gente também vai tentar fazer coisas diferentes. Então, fica ligadinho no nosso Instagram, que eu sempre tô postando as novidades, né? O que que tem. E é isso. Outra coisa também que surge bastante dúvida, são sobre os tamanhos, né? Aqui no nosso site, antes de você assinar, ele tem uma tabelinha, né? Com o tamanho. E ali você vai dizer que tipo de calcinha você gosta. Quais são as cores que você não gosta, que a gente não vai te enviar. Tá bom? Então, ali tem tudo pra você colocar o endereço certinho. E a gente tem um plus aí, né? Perante a concorrência. Se você morar aqui perto da loja, se você morar perto de Curitiba, Pinhais, né? Pra Aquara, Colombo, etc. Você tem a oportunidade de retirar a caixinha na loja. E mais do que isso, além de retirar na loja, você vai poder montar e experimentar o seu conjunto. Então, isso é super legal, né? E se você morar longe, não tem problema. A gente sempre vai enviar um bem bonito. Pode confiar. Tá? E... É R$20, né? O frete pro Brasil todo. Tá ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar ali no WhatsApp, tá? Vou deixar o nosso número aqui embaixo pra se esclarecer tudinho. Tá? E... Outra coisa também... Eu queria te fazer um convite especial. Se você tiver interesse, você também pode vender as nossas caixinhas. Tá? E ganhar comissão sobre cada caixinha vendida. É só você clicar no link aqui embaixo, né? A gente funciona através de afiliados, né? Pela Monetize. Então, só se inscrever lá, pegar o seu link e divulgar. E o que você vender, você ganha comissão. Tá bom? Então, um beijo, gente. Não deixa de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no canal, tá? Pra dar aquela ajudinha. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!